Ekon Indige é um homem pacifista, mas tudo possui um limite. Depois de passar por eventos ruins em sua vida, ele percebeu que para conquistar a paz do seu povo, seria necessário lutar. Apesar do Indige se movimentar mais lentamente que os demais lutadores, ele consegue controlar muito bem o espaço durante uma partida. É um personagem de charge, não tão simples de dominar, mas que possui atassos que podem complicar a vida daqueles que tentam se aproximar. Indige possui apenas um movimento de comando simples, o joga-fora. Acho que a forma como o adversário é levantado já explica o porquê do nome, não é? Este é um movimento perigoso que obriga o adversário a defender agachado, e se acertado, o arremessa para o ar feito papel, e com isso abre possibilidade de conectar praticamente todos os seus demais ataques especiais. A Rajada de Vento é um projétil que tem quase alcance total da tela. É uma boa opção para afastar os oponentes de se aproximarem e com isso manter o controle de espaço durante a partida, enquanto vai enchendo sua barra de especial a cada vez que é desferida. Apesar de sua movimentação padrão ser lenta, a hombrada do Indige pode pegar um oponente desprevenido por sua velocidade e por ter quase o alcance máximo na tela quando executado com o botão forte. A hombrada vertical do Indige, se feito com o botão fraco, é um bom antiaéreo, pois possui uma saída mais rápida, podendo reagir a tempo a uma investida pelo ar. Já a sua versão forte demora um pouco mais, porém dá mais dano, e é uma boa opção para se utilizar após lançar o oponente para o ar com o joga-fora. Outro bom ataque para manter o oponente distante é o Kaia, um forte tremor na terra causado pela forte conexão do Indige com a natureza. Existem duas versões, uma mais rápida, porém de curto alcance, e a forte, que é mais lenta de ser feita, porém tem alcance total da tela. E para aqueles oponentes que conseguirem superar os obstáculos e se aproximarem do Indige, precisarão ter cuidado com seu agarrão arremesso ao chão. Ele não possui um comando simples de fazer, mas recompensa por ser indefensável e permitir colocar pressão sobre quem está enfrentando. Em sua versão elemental, a rajada de vento se torna um poderoso redemoinho, bom para utilizar em média distância, pois puxa o oponente para o centro dele ou em proximidade com o extensor de ponta. A investida com a ombrada se torna mais agressiva com seu corpo em chamas e causa dois acertos, podendo ser perigoso até mesmo no ar, caso o oponente seja atingido ainda em queda. A ombrada vertical passa a ser uma conjuração de magma. Além de ser um antiaéreo mais poderoso, a explosão arremessa o adversário um pouco mais para o alto, permitindo encaixar outros ataques, e é outro ótimo movimento para ser executado após o joga fora. Pilar é a versão elemental do Kaya, um ataque que, além de impedir projetas, levanta o adversário em média distância, criando novas oportunidades de compra. O agarrão elemental Turbilhão tem duas características que diferem de sua versão normal. A primeira é que ele arremessa o oponente para o lado contrário, fazendo-o quicar no chão e permitindo continuar atacando, além de ser um bom movimento para se utilizar quando estiver preso no canto. A segunda característica é que ele pode agarrar o oponente no ar, sendo muito útil para criar novas situações a seu favor. Seu primeiro super especial é o Soco Brutal. Como o nome já diz, é um soco que, se acertar em cheio, causa um bom dano. Ele possui dois estados de acerto. O primeiro acontece caso o super seja executado próximo do oponente, onde, ao primeiro contato, ocorre um deslocamento de ar e, em seguida, faz o oponente sair girando, sendo assim a forma completa de acerto e a que causa maior dano. E a segunda é que acontece caso o oponente esteja a média distância, pegando somente o final do soco. Se o oponente estiver no chão, apenas cai. Se estiver no ar, é arremessado contra a parede. Super Arremesso ao Chão é o seu segundo super especial e, assim como todo bom super de acarrão, ele deve ser feito próximo ao oponente e é indefensável. Um combo simples que encaixa esse super já causa um dano considerável ao oponente. Suplício da natureza é o seu final ataque. Apesar de ter um início lento, ele não pode ser defendido nem em pé e nem agachado. A única maneira de escapar deste poderoso ataque é pulando. Caso contrário, o oponente receberá um dano alto. Comparado aos demais lutadores, Indeed não se locomove rapidamente e nem possui comandos muito fáceis de executar, visto que personagens de charge dividem opiniões. Mas estes dois critérios são recompensados com uma diversidade de opções para conseguir controlar o espaço durante a luta e também um especial e super especial de agarrão que fará o oponente pensar duas vezes antes de querer se aproximar de mais.